Com um filho internado fazendo tratamento contra um câncer, esse encarregado de obras de 44 anos não contém as lágrimas ao falar do prejuízo que teve quando negociou pela internet a compra de uma moto num suposto leilão. Foram mais de seis meses juntando dinheiro para comprar a moto. O veículo era para facilitar o acesso a médicos e medicamentos para o filho doente. Essa moto era para me ajudar meu menino que estava fazendo tratamento de câncer. Era para a mãe dele, para nós estarmos buscando remédio, estar levando ele no hospital. Seis a sete meses eu vim juntando esse dinheiro para me efetuar esse veículo para ele. O encarregado de obras teve contato com o suposto golpista quando viu o anúncio publicado no Facebook em que uma moto estava sendo vendida através de leilão. No próprio anúncio do Facebook tinha um link que dava acesso ao WhatsApp usado pelo suspeito do crime. As negociações foram feitas através do aplicativo de mensagem. No WhatsApp, o suposto leiloeiro se identificou como Carlos, que seria representante da empresa de leilões. No contrato encaminhado ao encarregado de obras pelo suposto leiloeiro, também consta nome e CNPJ da empresa de leilão, que seria autorizada a trabalhar com remoção, guarda e alienação de veículos apreendidos em operações de trânsito do departamento estadual. O contrato é carregado de erros gramaticais. São palavras sem acento, palavras faltando letras e muitas frases sem sentido como essas. No início do contrato aparece uma empresa de leilão, mas no corpo do contrato é possível ver o nome de uma segunda empresa, dando a impressão de que o contrato foi copiado e adulterado de forma grosseira. Durante as negociações, o suposto golpista enviou áudios para a vítima, garantindo que a moto seria entregue e ainda deu orientações sobre o preenchimento do contrato. Pode me mandar aqui por mensagem mesmo, tá? Essas informações que eu pedi aí para o senhor. Nome, RG, CPF, data de nascimento, o endereço com o CEP, tá bom? Pode me mandar aqui por mensagem mesmo, tá? Ou se o senhor quiser mandar foto também dos seus documentos, pode mandar. São essas informações que eu preciso que o senhor faça o preenchimento, tá? Em pouco tempo, o suposto golpista informou a vítima de que o contrato tinha sido aprovado e falou sobre a forma de pagamento do tal leilão. Como o senhor prefere? O senhor prefere pagar tudo de uma vez ou o senhor prefere pagar metade e metade quando o veículo for entregue? Durante as negociações, o suposto leiloeiro marcou até o horário em que a moto seria entregue na casa do encarregado de obras. O golpista chegou a prometer um brinde para a vítima. Vou ver até a possibilidade de dar um capacete de brinde para o senhor, tá? Assim que o veículo for liberado aqui do pátio. O suposto leiloeiro pediu para a vítima fazer os pagamentos numa conta em nome de João Vitor Paulino Carvalho da Silva, que seria um gerente da empresa. Foi feito um PIX no valor de R$ 2.500. Após a transferência dos R$ 2.500, os suspeitos informaram que o banco não tinha autorizado a liberação da moto e isso só seria feito com o pagamento total no valor de R$ 5.000. Pelo menos duas pessoas teriam enviado mensagens para convencer a vítima a depositar outros R$ 2.500. Se deu um pequeno problema, o banco não liberou a documentação, tá? Eles estão exigindo o valor total. O senhor faça o valor total para que a gente consiga liberar a documentação e o veículo seja entregue. Eu vou encaminhar o áudio do meu gerente aqui e o senhor vai entender um pouco melhor. Não está sendo feita a liberação, o banco não está assinando sem o valor completo, tá? Peço para você falar com ele, tá? Ele completando o valor, já encaminhando o comprovante, já encaminhando direto para o banco, tá? E no mesmo instante a gente já consegue a liberação do banco. Acreditando que estava negociando com uma empresa séria, o encarregado de obras fez mais dois pagamentos. Um no valor de R$ 1.500 e um terceiro PIX no valor de R$ 1.000,00, totalizando R$ 5.000,00 pagos ao suposto leiloeiro. Assim que concluiu as transferências, o encarregado de obras não conseguiu mais falar com os suspeitos. O encarregado de obras teve a certeza de que tinha caído em um golpe quando venceu o prazo para que a moto fosse entregue na casa dele. Já era tarde demais. O suposto criminoso desapareceu com o dinheiro e sem entregar a moto negociada. Prometeu até às 17 horas a moto estava em casa. Aquele pôr cai na prancha, tirar foto e nada disso aconteceu. Em que momento você percebeu que tinha caído em um golpe? Depois das 18 horas. Eles já tinham me bloqueado. Aí eu já fui logo na foto se ovo para me registrar um boletim de ocorrência. Para convencer o encarregado de obras a fechar o negócio, os supostos criminosos se apresentaram como representantes dessa empresa de leilão muito conhecida no mercado, que tem sede no Maranhão e filiais em quase todo o Brasil. Aqui em Goiânia, a filial da empresa fica aqui no setor esplanada dos Anicuns. O representante da filial não foi autorizado a gravar a entrevista, mas em contato com a nossa equipe, garantiu que o encarregado de obras, que teve o prejuízo de 5 mil reais, foi mais uma vítima das quadrilhas que vem agindo em todo o Brasil. Para conseguir convencer as vítimas, os criminosos entram no site oficial da empresa de leilão, copiam fotos e informações dos veículos que estão sendo vendidos e depois criam um site falso. Segundo funcionários aqui da empresa, quase todos os dias aparecem aqui pessoas dizendo que perderam dinheiro ao negociar a compra de veículos com integrantes dessas quadrilhas que agem através da internet. O contrato encaminhado para as vítimas é diferente do contrato usado pela empresa de leilão. Na empresa de leilão legalizada, as negociações são feitas através do site. Depois que o cliente tem o cadastro aprovado e todos os pagamentos são feitos através de boletos e em nome da empresa, e não no nome de pessoas físicas, como ocorreu com o encarregado de obras. E os golpistas são ousados. Esse é o site verdadeiro da empresa de leilão. Esse outro é o site criado pelos criminosos para atrair as vítimas. O site falso é muito parecido com o site original. O site falso tem até um link que dá acesso a uma entidade que informa se a empresa é legalizada ou não. Como os criminosos utilizam o nome da empresa legalizada, os interessados acabam sendo atraídos para o golpe. Diante do prejuízo de 5 mil reais, o encarregado de obras procurou a polícia civil e registrou uma ocorrência por estelionato. Nós estamos aí diante de uma hipotética associação criminosa, voltada para a prática de estelionatos. E nessa perspectiva é que nós iremos requisitar as informações, fazer as apresentações que sejam necessárias junto ao judiciário, requisitar os órgãos públicos que detêm as informações suficientes e necessárias, assim como também de dados privadas, para que a gente tenha todo o arcabouço ou probatório e, consequentemente, a gente avance nessa marcha investigativa e, ao final, a gente consiga ou total ou parcialmente a identificação, qualificação dessas pessoas e a responsabilização criminal. O encarregado de obras, assim que fez a transferência dos 5 mil reais, foi bloqueado pelo suposto golpista, que continua com o WhatsApp funcionando normalmente. Me passando por interessado em comprar uma moto, conversei com o suposto golpista, que logo encaminhou o nome da empresa e até um link com fotos e preços de vários veículos. Eu vou encaminhar o catálogo para que você veja, tá bom? Os modelos e os valores. Assim que me identifiquei como jornalista, o golpista tirou a foto do perfil e encerrou a conversa. O delegado Anderson Pimentel, que está investigando o suposto golpe sofrido pelo encarregado de obras, diz que bandidos que atuavam em outros crimes estão migrando para os golpes aplicados através da internet e aplicativos de mensagens. O lucro para eles é maior e, se forem presos, a pena não é tão alta. Lamentavelmente, o que é que se tem percebido? É que pessoas que têm a conduta voltada para esses crimes mais graves, elas têm percebido que acaba sendo muito menos arriscado e muito mais lucrativo eles derivarem para, por exemplo, o crime de estelionato e outras fraudes ou defraudações. Por quê? Porque o risco de morte é infinitamente diminuto e, consequentemente, a pena abstrata também é menor. Para quem foi enganado pelos golpistas e ficou no prejuízo, o sentimento é de revolta. Revolta todo mundo. Qual a lição que fica disso? Todo mundo agora prestar atenção. No Facebook, não acreditar em nada que está no Facebook, nada. Prestar muita atenção. E é isso que eu vou fazer daqui para frente e vou passar para muitos. Foi muito duro guardar esse dinheiro. Seis, sete meses juntando dinheiro. Isso. E é isso. Tchau.